Quanto mais eu te buscar, mais eu ter o meu Espírito em mim E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei Tua glória vai me seguir E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei Mais da Tua vida em mim E quanto mais eu te buscar, Tua glória vai te ver Mais da Tua vontade em mim No erro em este lugar, levando as minhas mãos, só preciso te adorar E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei Tua glória vai me seguir Tua glória vai me seguir E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei Amém. 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 Tô com paz. Tua face eu quero ouvir, mas quero o último a crescer te tocar. Quanto mais eu te buscar, mais eu quero o teu Espírito em mim. Enquanto mais eu te buscar Transformado eu serei Tua glória vai me seguir Enquanto mais eu te buscar Transformado eu serei E não falta pra mim Enquanto mais eu te buscar Transformado eu serei Pois a Tua vontade Me lembro desse lugar Enquanto as minhas mãos Nós queremos adorar o Senhor, Pai Nós queremos adorar o Senhor, Deus De todas as formas Nós queremos dedicar ao Senhor o nosso melhor, Pai O nosso primeiro, Pai, da melhor forma Se você quer adorar o Senhor da melhor forma Continue louvando o Senhor Nessa hora com os filhos dos ofendos Fique à vontade nessa hora para Declarar ao Senhor que você é a gente antes dele Qual é a sua relação com o Senhor? Se eu me relaciono com a desconfiança E a sua relação íntima Eu não estou pressionando a igreja Eu estou dizendo que Devemos fazer com alegria Hoje a gente se alegre Naquilo que a gente já é a vontade Naquilo que a gente tem que fazer Fique à vontade nessa hora Que eu sou o Senhor Que eu sou o Senhor Que eu sou o Senhor Amém? Santo Senhor